Olá galera, hoje é mais episódio de Minecraft Port Editor e hoje a gente está aqui para mais vídeos da ajudar essas séries aí, menina galera, menina galera, abaixa um pouco a tela e se inscreve no canal, vambora lá Agora vamos fazer um clássico de bota, tem uma aderação por diante né, tem a dezesseis pedras né madera, a dezesseis pedras aqui né Galera, poucos dias meu primo vai estar gravando vídeo, sexta, sábado e domingo, vem comigo né Só vai sair sexta, sábado e domingo, é o vídeo né galera Vamos pegar carvão, fazer tocha É, tocha para menina, onde eu vou morar Fazer tocha, fazer uma fogueira Não Não, 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 desculpe-os É, bugou, não foi Dois, dois, um Vou olhar para a careta, mas Vamos para não achar a minha careta Vamos lá, vamos lá Vá, vamos lá Não, não, desculpe-os Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aqui Não hein galera Tá um pouco tripado aqui Quase que eu pulava Ali nesse É um pegar aqui Não Acha um ferro Ferro pra nós A gente acha Que na grande galera Que tá normal Que na grande galera Que tá normal Aqui nasceu um monstro Se eu morrer Eu não nasci no meu lugar Não é que eu nasci De favor De favor Mala Não é galera Tá aqui Eu botei em cima do ferro Eu botei em cima do ferro Galera já comprou o nosso objeto Se você se lembra aqui Nessa lontem na noite Cinco três carros e ferro Na noite não A gente disse que É O nosso objetivo desse vídeo Era comprei no Comprei no pegar carro e ferro Que é o que eu quero Eu quero espectro de fogo Dois aqui Espanha Minha espada de ferro E quebrava Agora Nesse bioma Nessa madeira escura É Tem os cachorros E também Tem Mami Essas frutas aqui A pessoa Só não dá pra pessoa levar dano No coração No coração mesmo Por isso Que eu me juntei Repolar Corpo daquelas 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 Que eu nem Vou Pow e se inscrevendo no canal, né, galera? Então, eu vou iniciar no Tecnológico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E fui! Valeu!